A CIDADE NO BRASIL 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 Os filmes, as crianças do artilheiro e os participantes da Academia Oeste irão realizar novas tradicionais. O grupo de violas da Casa do Povo, neste nome, vai tocar só um pezinho original. Depois, vão tocar o pezinho para os contadores e os filhos. O grupo de violas da Casa do Povo, neste nome, vai tocar o pezinho original. O grupo de violas da Casa do Povo, neste nome, vai tocar o pezinho original. O grupo de violas da Casa do Povo, convivem os filhos, assim como social de idosos, São Francisco Xavier, do Reino. O grupo de jovens, uma mão negra. O grupo geral da Igreja São Francisco Xavier, do Reino. O grupo de violas da Casa do Povo, neste nome, vai tocar o pezinho original. O grupo de violas da Casa do Povo, nos filhos, o pezinho original. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não sei como Mas aproveito a oportunidade Para dar parabéns ao mordome Do império da cidade Eu sei que me enganei Até esse mundo magro que é Mão se engane Com um homem Com um homem Sentiu Mas não sei Já se foi embora o convite, aqui já estamos de gala para cantar-te o convite. No dinheiro ninguém fala, todos aqui, graça acharam, por troca de nomes aos ajudores. Mas de certo já lhe chamaram, por nomes muito piores. Aplausos 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 O que é isso? 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 Onde está aqui a estrada? Onde está aqui a estrada? Onde está aqui a estrada? Está lá, está lá. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?